Hey yo, Castilho de 2006 de Saltino Hoje girava na rua a vender boidas de chichão Fazia boi da paca, era a vida de titão Com 14, 15 anos comecei-me a orientar Comecei por fumar, pus-me logo a divar A estragar, para os vices ganhei bues Tinha paca, tinha droga, queria ruar tipo caleste Era um buesh, as vantagens que Jesus tinha Estou a se me fechar, cortava os pontos na cozinha Sempre a mesma life que um gajo tinha Tudo se esquece orientado e ter ratinha Ver aquela dama, que saia curtinha E o nosso trabalho pegando o couro tipo Putinha na linha, mesmo assim Eu curti a fartazana, pescava mais cheio Fazia mais cana, mas a cana aumentava só Andavas bem marcado, vou ficar em cima de boca Te tendo e dou, sou-te a querida afona Vendo a life, minha cabeça dou a roda E o que incomoda é com gajo que te apara E o nosso te fazia ferida e o nosso que gataçara Na minha cara, nosso sorriso careta Mas a tu tá em mim, pois a ti já senti Muito só se eu fudei, sou-te no crime Agarrei-o, fudim, peço a Deus de gratino Pois menos então ensaia, sobrevive o som do time Time, aí não rime, rime Quando me rir, ou quando furtava carro Lembro de fuder um só pra ir ali ao lado Porque tava cansado, se calhar viciado Eu não sei, sei, é que deu pra abusado Motor puxado, som de estado, na hora tá no ponto Garou-se-te a crepica, mas a mim que atafaia Mas eu conto, já te desmonto Por isso ala, há boi gás na street Que apetece mesmo dizer Cala, cala, mas o pepe não se rala Giro na street, com o pepe na desconta Basta um charles na slow, já sabia ver monta Bem-me com, paga na conta Fodiam dois casacos sem o cota da conta Aponta a cota, com o pé de despesa toma nota A mim tá bode curta, a miga te puxa nota Nota, tudo já nota, novo style pra que é toda A style que dá-me a gosta é, é pichota Chota, tu enxota, bataroca Dá-me a sentir o poder da tua nota É muita shit, toda a aula e se camoca Mas tu farte, miga, o pipa só se fode Dia e mais dia, e o pipa morre Só depois de levar a cana, o pipa se comove Puto joke e blurry, com isto ninguém pode parar Então quando te olhas por ela, a cana já podes levar Farte, farte, desta merda pra caralho Giro no street, que eu só vejo é otário Tudo me é, adversário Não conto com ninguém, tudo pode se afastar E tudo se caga quando tu não te cheiras bem Em teu pai é o que eu tenho, amigos são mais de cem Filha da mãe, que eu sou giras com um gás Por aquilo que um gás tem, viu? Mas bem, aproveita tudo, tudo Pois um dia vais ficar sem ninguém Pra um amigo, eu dou a cara, dou a pele Dou-me de coração para ele, eu sou fiel Mas com um gás falso, eu domino a pichola Mas no fundo, no fundo é só pra ler e enrola Será que cola? É que era mesmo, eu aquela Aquela pura redada de amigo, meia tigela Grande fiela, apanha a tua bala Dá-me parte do troco, sou o último que fala Não me sinto, nada orgulhoso Ser visto por gente, por bandido ou criminoso Fora de gozo, a boy da merda que me arrependo Mas depois do boy da merda que normalmente eu aprendo Mas não me rendo, pois na vida vou crescendo Mas depois da algemada é que um gás, eu vai vendo O sofrimento que um gás nunca é ter Tem para da boy da espiga, que me fez crescer Mas também me fez foder Redo porque nunca mais, eu estou aqui pra ver E pra tentar que isso não venha acontecer Vida marcada, por bebida a mais Companhias e dores que te levaram a mais Provo a adenalina que tu logo lá vais E pela muita muita vaca, que nunca é demais Só pra nunca é demais Na verdade é demais Ma vida marcada, sim probecida a mais Com companhias e dores que te levaram a mais Provo a adenalina que tu logo lá vais E pela muita muita vaca, que nunca é demais Ma velha se tocais, ma velha se tocais